Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre como vencer objeções de preço. Essa provavelmente é a maior objeção entre muitos consultores. Você vai até a empresa, apresenta a sua metodologia, mostra como será realizado o trabalho, diz tudo o que você vai fazer na empresa e apresenta um orçamento. É nessa hora que muitos empresários dizem Ah, mas está muito caro, eu não posso fazer esse investimento do momento, talvez a gente possa conversar sobre isso num outro dia, numa outra ocasião. E aí essa objeção acaba se tornando um obstáculo para muitos consultores. Aqui nós vamos conversar sobre algumas maneiras, alguns caminhos que você pode adotar para vencer esta objeção de preço, especificamente como vencer essa objeção de preço. E um dos caminhos é você encontrar meios para apresentar para o empresário de forma financeira qual o ganho que ele vai obter contratando seus serviços. É você encontrar meios para expressar em termos financeiros quanto vale o seu trabalho. Eu vou te dar aqui o exemplo de um cliente que eu atendi recentemente. Um restaurante com mais de 130 pessoas na equipe. Naquele momento eu apresentei um orçamento no valor de 10 mil reais. E eles acharam caro e disseram que Olha, a gente não pode fazer esse investimento agora, é um valor muito substancial e a gente não pretende fazer esse investimento no momento. Talvez seja o caso a gente conversar numa outra hora. Eu perguntei se eles sabiam exatamente qual o custo de rotatividade de pessoal no restaurante. E na verdade, eles não tinham esse dado, eles não tinham informações sobre quanto custava anualmente as demissões e contratações que eles faziam no restaurante. Nós fomos fazer esse levantamento, pegamos os relatórios, fizemos esse levantamento e nós chegamos ao valor de 60 mil reais. Então, os custos anuais de contratação e demissão que eles tinham na empresa eram de 60 mil reais em média. Pagamento de multas recisórias, pagamento de direitos trabalhistas, tudo isso gerava esse valor e essa informação foi importante para a negociação porque aí eu pude colocar em termos financeiros o valor do meu trabalho. Então, eu cheguei para eles e disse, olha, se eu reduzir em 50% o seu custo com rotatividade pessoal anual, você vai ter uma economia de 30 mil reais todos os anos. A aposta que eu pedi que eles fizessem era que a gente reduziria sim em 50% o custo de contratações e demissões. O que acontece é que depois de um ano fazendo trabalho lá, eu implantei uma metodologia que eu compartilho com os meus alunos no treinamento, que é o programa de treinamento para empresas aprendentes. O empresas aprendentes lá gerou uma redução superior a 50% nos custos de contratação e demissão. A relação custo-benefício foi extremamente positiva do ponto de vista econômico financeiro. Então, uma maneira de você quebrar objeções na negociação com seus clientes é você sempre buscar meios para colocar em termos financeiros quanto que o empresário vai obter de retorno sobre o investimento que ele está fazendo na contratação dos seus serviços. Uma outra estratégia que você pode adotar é gerar um ponto cego na percepção do cliente sobre o negócio dele. Ativar uma dúvida, ativar a incerteza sobre os resultados que ele está obtendo naquele momento com base nos dados que ele tem em mãos. No livro A Bíblia da Consultoria, o autor menciona um trabalho que ele foi fazer num banco e na negociação com o diretor do banco, o diretor do banco disse, olha, mas eu tenho obtido excelentes resultados em termos de satisfação da minha equipe, meus gerentes estão todos bastante motivados, a minha equipe é bem engajada e nós crescemos no último ano 20%. Então, por que mesmo eu deveria contratar os seus serviços? Foi aí que ele respondeu, olha, você cresceu 20% no ano passado, mas o que te garante que não deveriam ter sido 30%? Então, nesse momento, o autor plantou uma dúvida na percepção do diretor sobre os resultados que ele tinha obtido, criou-se ali um ponto cego e essa dúvida sobre se 20% é realmente positivo ou não, foi suficiente para que o contrato fosse fechado, então o autor conseguiu fechar esse contrato com base na dúvida que conseguiu causar ali durante a negociação. Então, uma boa estratégia é você tentar conversar com o empresário sempre na perspectiva de plantar alguma dúvida sobre se o que ele está fazendo está correto ou se ele não poderia ter melhores resultados adotando novas práticas, outras práticas. Então, esses são dois caminhos que você pode adotar para vencer objeções relacionadas ao preço, relacionadas a todas as condições que te desfavorecem na negociação e que são colocadas pelo cliente como obstáculo para fechar um contrato com você. sempre na perspectiva de mostrar para ele o valor que ele vai receber pagando para você o preço que você está cobrando pelos serviços que pretende entregar. Então, por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.